Eu tive a honra de ter sido escolhido em todos os oito anos Um dos cinco melhores senadores, em 2012 o melhor, em 2006 e 2013 o segundo melhor, em 2010 o que mais defendeu a democracia Como nunca aconteceu no Brasil, gente importante está indo para a cadeia Empreiteira, dona de banco, presidente da Câmara, presidente de partido, tesoureiro do partido A gente, os ministros de estado, chefes da raça civil, as agências das mais importantes estão indo para a cadeia Por crime político, por corrupção Olha, claramente nós estamos vivendo uma crise política Isso salta à vista a incompetência e a incapacidade de articular politicamente da presidente Dilma Isso é um desrespeito com a nossa inteligência e com a posição de adversário Democraticamente você tem o direito de ser adversário, o direito de não concordar com o que está acontecendo E direito de tomar as devidas providências para que isso deixe acontecer Maldita nação cujo voto popular significa a cidadela para impunidade Porque o Partido dos Trabalhadores já tentou uma vez com a República, no caso do Mensalão Utilizando dinheiro público para submeter o Legislativo ao Executivo E outra vez, no escândalo do Petrolão, utilizando dinheiro da Petrobras também para submeter o Legislativo ao Executivo Sem falar no aparelhamento do Judiciário, né? Você aprova a corrupção que foi usada para financiar o poder e o projeto ideológico no nosso país? É! Você acha que impeachment é golpismo? É! Então, quem concorda com tudo isso, para a gente acabar com isso, faça muito barulho! Jornamentista, bolivariano A louvareira do rejeito está acabando Tua conduta é moral É os princípios da serve nacional Vale, ole, vale, ole Então, a integridade da entrevista é em programodiferente.com E a gente termina com a Dilma de frente e a Dilma de costas Indo nas primeiras manifestações, eu achei, falei com o pessoalzinho dos meus amigos que a gente foi junto, que a gente tinha que bolar uma visual mais eficaz, uma visual mais escola de samba, uma visual para a rua, para a manifestação Que é comunicar mesmo, né, fazer o que o PT sempre fez bem, né? Exatamente, e daí é que nasceram, a gente fez uma vaquinha, se juntou, né? E eu pintei isso aí lá em casa mesmo, uma coisa rápida, recortado com um serra tico-tico, né? Porque afinal os convidados têm que serem apresentados, né? Eu agradeço a tua presença, dos três, dos seus dois filhos e a sua, João, muito obrigado